O que são os juros compostos e qual é o maior erro do jovem ao receber o seu primeiro salário? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu vou transmitir mais uma vez um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o investidor Lucas Santos, que é o criador do canal Carteira Inteligente e nesse pedaço de entrevista a gente conversa sobre o que são os juros compostos e qual é o maior erro do jovem ao receber o seu primeiro salário. Então, vem comigo para a gente ver junto a esse pedaço de entrevista. No Brasil, Rafael, tudo o que a gente vai fazer com relação a dívidas, financiamentos, empréstimos, o brasileiro tem o costume de ir fazendo, não pesquisar, não entender como funciona. E os juros compostos, na verdade, nesses casos que eu citei anteriormente, eles são os responsáveis por criar aquelas bolas de neve, porque são juros sobre juros. Ou seja, você não tem um juros simples que forma uma reta, você tem um juros que ele vai se acumulando mês a mês e forma uma... uma... como é que a gente pode fazer? Uma... Exponencial. Uma exponencial e crescente, né? E isso causa uma grande bola de neve para aquela pessoa que está endividada. O que eu ensino as pessoas é colocar esses juros compostos para trabalharem ao seu favor. Ou seja, quando tu investe o teu dinheiro em algum lugar, alguma coisa, seja no tesouro, seja em imóveis, esses juros compostos, eles podem trabalhar da mesma forma, ou seja, somando-se, ou melhor, multiplicando-se mês a mês, tá? E causando, assim, o efeito de bola de neve, só que é o teu favor, né? Então, crescendo, a gente fala de crescimento de patrimônio, de multiplicação de bens, é através dos juros compostos. Perfeito, perfeito. Basicamente, o que tu falou agora é que tu pode fazer dívidas comprando carro, comprando casa para morar, fazendo viagens, e essas dívidas vão fazer tu pagar juros para outras pessoas. Enquanto que, se tu guardar o dinheiro e começar a investir em ativos, CDBs, tesouro direto, ou uma casa para alugar, ao invés de você pagar juros, ter os juros compostos indo contra o teu favor, tu faz de uma forma com que os juros compostos se alinham ao teu favor. É isso, né? Exatamente. Você estava falando aí, eu estava até lembrando, eu sou estudioso, eu gosto muito da economia, né? E comparando um pouco o jovem brasileiro com o jovem norte-americano, né? O norte-americano, ele quando nasce, o pai já cria uma poupança, uma forma de guardar dinheiro, ele cria um método para aquela criança, que a partir do momento que ele chega na fase adulta, na fase de jovem para adulto, quando ele vai entrar na universidade, então o pai, ele já cria aquela cultura no filho de poupar, de poupar um valor para quitar aquela faculdade e já dá o pontapé inicial para o filho comprar o seu primeiro imóvel, o que é diferente no Brasil. no Brasil, quando o jovem, apesar de não ter nenhuma educação financeira nas escolas, o jovem aqui no Brasil, ele chega à fase adulta, entrou na faculdade, ele começa a se desesperar para comprar o quê? Comprar o primeiro carro, que é um passivo, um carro, uma moto, e aí ele já entra numa grande dívida e já atrapalha o resto da vida dele. Então, há essa disparidade. Então, o que falta no Brasil é um pouco de educação financeira. E esse é o nosso trabalho, levar a educação financeira para esses brasileiros.